Eu adoro ser o Super Sonic, o Sonic mais poderoso do mundo! E hoje eu vou conhecer um amigo novo, que vai ser o Incrível Hulk. Calma aí, o Sonic tá aqui atrás? Sonic, fala aí, irmão! E aí, cara? Como que tá? Cara, o seu topete é muito mais arrepiado que o meu, tá parecendo super soyadinho. É verdade, é porque eu sou o Super, eu sou 10 vezes mais poderoso do que você. Ai! Calma aí, ó, super poderoso. Mas o que é que você tá fazendo aqui no meu Sonic-verso? Eu tô... aqui, ó. Hã? Tá me dando o dedo do meio, seu danadinho! Não, 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 eu tô brincando, eu só vou te gastar, cara! Eu tô procurando o Incrível Hulk, você viu ele por aí? Ah, eu vi ele na sua casa! Sério? O que ele estava fazendo na minha casa? A única pessoa que fica lá é minha mãe? Ha, não sei, eu acho melhor você ir pra lá, tchau, cara! Ai, droga, eu vou ter que ir pra casa ver o que ele está fazendo. Galera, hoje nós somos o Super Sonic e parece que o Hulk vai morrer. Aqui no mundo do GTA V. Você tá curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar e como que isso vai acontecer? Então vai deixando o seu like e vamos acompanhar essa jornada até o fim, porque eu também vou ficar assistindo esse vídeo aqui com vocês. E a gente vai reagir aqui ao mesmo tempo, ao vivo, a todos os acontecimentos dessa jornada do Super Sonic. Hoje aqui no canal Brick Games. Então, tamo junto e bora ver o que vai rolar. E não se esquece do like. Ai, ai. Tá, eu vou pegar esse carro porque eu tô sem poderes de super velocidade, já que esse jogo aqui é no modo online. No modo online não tem os mods do Junib. Beleza. Vamos subir por aqui, dá licença, irmãozinho. Beleza, tamo quase chegando aqui na minha casa, que é pra onde o Hulk fica, né? É pelo menos pra ele estar por lá, né? Ai, droga, droga. Eu quero saber se a minha mãe está lá com ele. Tomara que ele não esteja batendo na minha mãe. Ai, do jeito que ele é do mal e, quer dizer, do mal não, irritado e agressivo. É capaz de ele estar fazendo alguma maldade. Droga, droga, droga. Eu tenho que salvar a vida dela. Aqui a minha mãe, Gwen, não. Ou sei lá, Arlequina. Aqui nesse apartamento, tá. Agora eu basta eu entrar aqui dentro. O Hulk, o Hulk, o Hulk, o Hulk, ele não pode me ver. Vou espionar ele, vou espionar ele. Ah, Hulk, cadê a irmã em Sonic? Cadê a irmã em Sonic? Ele está procurando a mãe do Super Sonic. Ah, deve estar no segundo andar. Mãe Sonic, deve estar banho. Banho, o Hulk vai ver a irmã em Sonic. Não, 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 ele não pode ir no banho. Droga, 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 droga. Eu não posso deixar ele ver isso. Hulk sem menu, Hulk sem menu. Tudo bugado. Ah, eu, Hulk, a minha mãe não deve estar em casa. Se pá, minha mãe não está em casa hoje. Ah, droga. Mãe Sonic não aqui, vou quebrar tudo. Graças a Deus que minha mãe não vai... Não, ele vai quebrar a minha casa, droga, droga, droga. Ah, minha casa é idiota. Quer mãe Sonic, mãe Sonic. Eu vou me esconder aqui, ele vai descer e não vai me ver. Calma aqui. Mãe Sonic, Hulk quer mais Sonic e acabar com a vida dela. Ele quer, ele quer matar minha mãe. Eu não posso deixar isso acontecer. Hulk, mãe Sonic. Ah, raiva. Hulk raivoso. Hulk pular a janela. Galera, Hulk está com muita raiva, ele está destruindo a minha casa. Vamos atrás dele, eu quero seguir ele para ver o que ele quer com a minha mãe. Minha mãe deve estar lá no centro da cidade. Uou! Ui-há! Ainda bem que o Sonic é inteligente e usa paraquedas. Aqui. Uou! Ui-há! Um pouso perfeito, eu diria. Não é verdade, galerinha? Legal. Agora vamos ver o que está... Oxi, o server está todo bugado. Está caindo e voltando e o Hulk deve estar... Hulk, mãe Sonic. Oh, Hulk ali, Hulk ali, Hulk ali. Oxi, ele tem super pulos porque ele é muito rápido e muito forte com as pernas. Ele pega mais de 500 quilos no leg press. Olha ele. Vamos lá, vamos lá, vamos seguir ele. Nossa, precisava de um carro do jeito que está pulando assim, gente. Caramba, é... Tira a foto, Hulk. Tira a foto, Hulk. Hulk muito bonito, otário. Ih, ele vai matar o cara. Ele chutou o cara. Ele está chutando o cara. Toma. Toma assim. Toma, cachorro. O cara está vivo. Pronto. Hã? Hulk escutar o tiro. Volta aqui. Foi você, foi você. Hulk te matar. Ele vai matar todo mundo, galera. A gente não pode... A gente tem que salvar o Dino. Não pode deixar o Hulk ser malvado do jeito que ele é. Hulk matou. Pronto. Hulk maldoso. Ai, caramba. Esse Hulk está parecendo um mini... Ah, ali. Nossa, ele dá vários saltos incríveis. O Hulk parece que ele está procurando a mãe do Sonic. Eu espero que ele não encontre. Ah, beleza. Olha, olha. Tá, vamos seguir. Ele vai fazer uma perseguição. E antes que ele encontre a minha mãe, eu vou matar ele para ele não fazer mal à minha família. Já sei, já sei. Eu acho que eu posso explodir o carro do Hulk. Tive uma ideia, galera. Vou explodir o carro do Hulk. Vou oferecer carona para ele. E aí, na carona, eu vou jogar ele no posto de gasolina e vai explodir tudo e ele vai morrer. É a melhor forma de salvar a minha mãe. Ele está fazendo mal a toda a cidade. Olha, ele está topelando geral. Tá, eu vou tacar uma C4. Adoro isso. Eu vou tacar uma C4 no carro dele. Galera, ainda bem que nesse vídeo de espionagem ele não me vê. Olha, pessoal. Ah, Hulk carrinho de controle remoto. Olha lá. Ele não me viu ainda, galera. Ele não me viu porque ele é burro. Ah, o carro não. Sai correndo, o carro. Vou embora daqui. Só botei o carro dele e ele vai estourar. Pronto. Ah! Ah! Hulk sofreu um acidente. Ah! E aí, senhor, senhor, você precisa de uma carona? Ah, o quê? Ah! Não, Hulk nervoso. Hulk matar você. Calma, Hulk. Você precisa de uma carona? Eu posso te dar uma carona. Eu vou te ajudar. Só bem, cara. Tá bom. Hulk quer você. Amarelão. Confia em mim. Confia em mim, Hulk. Vou te levar pra outras alturas. Quero sua mãe. O quê? Quero sua mãe. Ah, é? Vai ficar querendo, seu tarado maluco. Não é tarado. Hulk quer pedir receita de bolo de amendoim. Ah, entendi. Mas veja, eu não vou deixar você matar minha mãe, senhor. Não, eu não ia matar ela. Hulk quer mãe do Sonic pra pedir receita de bolo de cenoura. Mentira. Hulk ia matar minha mãe que eu ouvi você falando da minha casa e tava te chamando. Não, abre porta. Não vou abrir porta. Não vou abrir porta. Não vou abrir porta. Coisa nenhuma. Eu vou te levar pra as alturas, seu fracassado. Fica nervoso. Fica nervoso. Dona, pode ficar. Ih, o que ele tá fazendo? Tá dando tchau. Droga. Droga, droga. Ele tá... Ele tá botando a mão pra fora da janela. Hulk, você vai... Hulk nervoso. Você vai acabar perdendo o braço, hein, Hulk. Do jeito que você tá aí... Ah. Hulk nervoso da granada. Galera, eu tô levando ele pro posto de gasolina pra gente matar ele. Aqui. Aí, caramba. Eu não posso parar o carro que ele tá escondido. Hulk explodira esse carro. Não, não, não. Ah! Ah! Hulk conseguiu. Ai, eu vou ter que pegar outro carro. Calma, Hulk. Hulk conseguiu. Hulk, eu vou te levar pra minha mãe, então. Fica tranquilo. Ah, graças a Deus. Agora é o Hulk ser feliz. É. Entra aí, Hulk. Ai, ai, gata. Hulk adora cadete. Gosta de cadete, Hulk? Adoro. Ai, ai. Muito maneiro. É nóis de nave, irmão. Ah, eu vou te levar ali pro posto e a gente vai abastecer, tá? Ai, quero ver sua mãe logo. Hulk quer ver mãe Sonic. Tá, vou te levar pra minha mãe. Ela vai te ensinar a fazer a receita da pizza dela. Não, pizza. Bolo de cenoura. É, bolo de cenoura. Vou te mostrar a cenoura. Ai, calma. Ai, aqui. Cenoura pequena. Hulk não gosta de cenoura pequena. Ai, ai. Hulk adora nabo. Ai, ai. Olha só, Hulk. Vou te mostrar o que é louco na tocha, seu otário. Não. Ah, Hulk morreu. Ah, Hulk fraqueza a fogo. Hulk fraqueza a fogo. Galera, parece que o Super Sonic conseguiu derrotar o Hulk com a sua super fraqueza de fogo. Eu não sabia que a fraqueza do Hulk era fogo. Vocês sabiam? Mas pelo menos valeu a pena. Deixa eu ver se ele tá vivo mesmo ou se ele tá morto. Hulk, você morreu mesmo? Parece que ele morreu, galera. Você morreu, Hulk? Hulk, você morreu mesmo, Hulk? Tá morto? Morto não, fala. Ai, o Hulk. Opa. Ali. Nossa senhora. Ih, levantou. Agora. Ah, Hulk morreu agora. Ele tá falando que agora ele morreu de verdade. Matamos ele. Ah, e salvei a minha mãe. Galera, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve. Até a próxima aventura. Valeu, falou e fui. Espero que vocês tenham dado risada com essa brincadeira. Valeu. Tchau. 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 Tchau.